A apneia do sono é uma doença grave, que é caracterizada por pausas respiratórias e diminuição do oxigênio durante o sono. Ela repercute na sua qualidade de vida diária, mas também aumenta o seu risco cardiovascular. Isso significa que, se você não tratar a apneia do sono, você pode aumentar em 4 vezes a sua chance de se tornar um paciente hipertenso. Pacientes também que têm apneia obstrutiva do sono têm um risco aumentado de arritmia cardíaca, AVC e infarto. Para aqueles pacientes que já tiveram algum destes eventos, tratar a apneia significa em reduzir significativamente o risco de um novo episódio de fibrilação adrenal, de AVC e também de infarto agudo do miocárdio. Por isso, nessa semana de conscientização do sono, lembre-se, a apneia deve ser tratada.